O Tribunal vai conceder a palavra ao Ministério Público. Outro sujeito processual, o assistente, que hoje está representado pelo ilustre advogado Dr. Menete. Por favor, assistente, tenha a palavra. Muito obrigado, vereitíssimo. Começo por cumprimentar a declarante, a senhora Ivone Lixuxa. Boa noite já. Muito obrigado. A questão é, em que qualidade é que António Carlos de Rosário se apresentou na primeira reunião que mantiveram em julho de 2013? Obrigada. Bom, como qualquer outro empresário, ele chegou e já não me recordo se ter falado primeiro com o meu ministro, mas ele apresentou-se como um empresário que quer desenvolver uma empresa, quer desenvolver a pesca de atum. Eu me lembro de uma expressão que ele usou, ele disse uma empresa de moçambicanos para moçambicanos. Então, ele apresentou-se como alguém que quer desenvolver a pesca de atum. Obrigado. A senhora Ivone não tinha conhecimento que ela era do CIS? Não, não tinha. Obrigado. A segunda questão é no sentido de saber se... Ah, essa questão cai porque não estavam a apresentar propostas, estava a dizer apenas que pretendia ser empresário de moçambicano para moçambicano. O que é que teria levado a declarante a aceitar ocupar o cargo da administradora da EMATUM, se primeiro não tinha experiência de gestão empresarial e nem sequer tinha tido acesso ao estudo de viabilidade? Bom, conforme eu me referi inicialmente, eu fui indicada pelo ministro para ser administradora. E era costume no setor que técnicos do setor representassem o setor nas empresas de pesca. E pronto, sua excelência, o ministro indicou para representar o setor e eu fui. Obrigado. Na altura em que aceitou o cargo, tinha a expectativa de viabilizar o negócio? Para o setor das pescas, a pesca de atum era uma pesca viável. O setor tinha, na altura, elaborado um plano estratégico de desenvolvimento da pescaria de atum. Por que elaborou esse plano estratégico? Há uma expressão que nós usávamos, que era a demossambicanização da pesca de atum. Porque, na altura, a pesca de atum era explorada por uma frota completamente estrangeira. Penso que, nos anos 2010, só existia uma embarcação de pesca de bandeira nacional, se não me falha a memória. Mas, cerca de 120 embarcações de pesca de atum eram completamente estrangeiras, entre frota da União Europeia e frota japonesa, com uma e outra embarcação de Seixalos e Madagascar. Então, o setor elaborou essa estratégia. Na altura, o país só conseguia, com essas frotas, receitas provenientes de licenças de pesca. Não havia nenhuma infraestrutura em terra, não se processava nada em terra, não se empregava mão de obra nacional. Então, o setor decidiu elaborar esse plano estratégico, que era para inverter essa situação e fazer com que o recurso de atum, ou a pesca de atum, pudesse contribuir para a melhoria da balança de pagamentos no país. Então, com esta estratégia e o conhecimento que o setor tem sobre a pesca de atum, isso aqui levou com que o setor acreditasse que é possível que esta pesca seja rentável para o país. Obrigado, Maritíssimo. Não tenho mais questões. Obrigado. Obrigado. Com algumas imprecisões, porque o tribunal não quis interromper, enquanto o declarante explicava, para não perder seu fio de pensamento. Vamos. Qualidade que foi a declarante perguntada. Que qualidade que foi a declarante perguntada? Que qualidade que... Antônio Carlos de Rosário, em que qualidade que o reu Antônio Carlos de Rosário... Se apresentou? Diz que apresentou-se como empresário... Que queria desenvolver... Uma empresa de atum... E... Recorda-se de uma frase que o meu esmozou, dizendo que... Sim... Era uma empresa de moçambicanos para moçambicanos. Não... Não... Tinha conhecimento... Que... Era membro de SIS. Muito bem. Hum... Deixe um like... E inscreva-se no canal. Obrigado. Publicada. Às vezes... Dois casos... Dur crawl, primeiro discreto... Para sorrir. Nãoكن o ponto... Descaduamos. Eu tenho que... Obrigado.